Oi, oi gente, tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês Pra vocês, então eu tô aqui sozinha em casa, tá? E eu tô comendo o palestrinho que entrou aqui Tô brincando, gente, eu vou fazer esse vídeo do meu irmão comendo igual vaca É, gente, eu não comecei igual vaca mesmo, meu amigo, hein? É isso!